Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon Ghost, senhoras e senhores. Olha só, o vídeo de hoje é pra falar sobre duas coisas. Primeiro, vamos falar de enamoros. Eu ia postar esse vídeo mais cedo, resolvi postar um pouco mais tarde, porque eu entendi que ainda é carnaval e muitos de vocês ainda estão na esborna, descendo essa raba até o chão. Não estou te julgando, entendeu? Você pode aí dançar sua Ivete Sangalo e sair macetando, macetando, macetando... Por todo canto aí, tá tudo tranquilo. Mas eu não vou te deixar sem notícia. Então, falei, cara, vou postar no final do dia, porque aí pelo menos eu consigo, eu acho que um pouquinho só da sua atenção no final do seu carnaval antes de você dormir, ou no começo da quarta-feira de cinzas, ok? Bom, falando em carnaval, a gente está no famoso Carnaval do Amor, que é o evento do Oricoro Shine, que é um evento pra Fly GPS, porque é onde é mais fácil você conseguir o seu Oricoro Shine, tá? Mas dito isso, amigos, enamoros vai chegar amanhã nas raids de Elite, e é, assim, uma das maiores penas desse jogo esse Pokémon chegar nas raids de Elite, porque, de fato, ele é muito interessante pro metagame do jogo, de modo geral, e é uma pena que a Niantic tenha decidido tão mal. Eu entendo a decisão, colocou ela no Valentine's Day, mas colocou ele da pior forma possível dentro do jogo, porque, olha, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, as pessoas... Se fosse, assim, enamoros chegando há dois anos, três anos atrás, vai... 2019, 2019, 2019, 2018... 2019, 2018, e ainda haveria as mesmas reclamações, mas, pelo menos, ainda ter gente interessada em fazer o enamoros, a ponto de mudar a sua rotina e, na hora do almoço, do trabalho, correr num ginásio de Elite, fazer a raid e voltar pra trabalhar. Ou, pelo menos, tentar sair um pouquinho mais cedo do trabalho pra ir pra uma raid às seis horas da tarde e fazer. Hoje, as pessoas não priorizam mais Pokémon Go nesse nível. Então, eu acho uma pena absurda o Pokémon, que é tão bom, tá preso numa raid de Elite que é tão bosta, sabe? Ou, pelo menos, assim, pra aliviar. Ao invés da raid de Elite, o enamoros vai aparecer só por um dia, um dia inteiro de raid só dele, entendeu? Todas as raids lendárias serão só dele. Então, aí, tudo bem, porque aí você pode manejar o seu dia, fazer a primeira raid do dia seis da manhã, você pode fazer até as nove da noite, então, teria a chance de você fazer o enamoros aí e garantir ele na sua Pokédex, tentar ir uns Kentizinhos GG, umas coisinhas, uma brincadeirinha ali, aqui, blá, 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 blá. Mas não vai dar. Tá preso na raid de Elite, e é uma pena, porque ele simplesmente é um dos melhores Pokémons do tipo fada do jogo. Assim como eu falei pra você que ele seria, dependendo dos movesets que ele aprende. Agora que os movesets entraram no código de fato, aliás, eles entraram ontem à tarde, o enamoros, de fato, é um dos melhores atacantes do tipo fada do jogo, ele aprende vento de fada, e dez lingling, que é o cara calarão, deslumbrante, olha, DPS absurdo, é o segundo melhor atacante do tipo fada do jogo, ele só perde pra Mega Gardevoir. Excluindo Megas Evoluções, ele é o melhor atacante, ele ou ela, né, porque eu ouvi umas pessoas falando, a Enamuros, eu vi, uns inscritos meus, né, inclusive, me corrigiram, falaram assim, Wesley, é a Enamuros. Então, eu não sei qual que é o gênero do Pokémon, eu tô chamando de ou Enamuros por ser o Pokémon, mas o, a, ou e, então, a Enamuros, ou o Enamuros, ou e Enamuris, é... tanto faz, é um dos melhores atacantes do tipo fada do jogo, se você for excluir a Mega Gardevoir, é o melhor atacante do tipo fada do jogo. Então, é um Pokémon que, na sua essência, é imperdível, porque é muito importante ter um desse aqui, um DPS desse aqui, nessa tipagem, que não tem tantos representantes, entendeu? É uma tipagem resumida a Gardevoir, Gardevoir Shadow, Mega Gardevoir. A Gardevoir ter carregado nas costas essa tipagem há uns 5 anos já, é... e junto com o Togekiss. Então, são só esses 4 Pokémons que meio que representam a tipagem inteira, entendeu? Então, meio que, tá? Eu sei que tem outros Pokémon que vão junto, agora tem o Zernes, por exemplo. Mas é que, assim, se você for contar no rolê geral, o Zernes tá semana passada, né, ele chegou, né, não faz muito tempo. Então, assim, se você for contar quem tem carregado essa tipagem, são esses 4 Pokémons que eu falei aqui, ou, na verdade, a Gardevoir em vertentes diferentes, e o Togekiss. Olha, no PVP, não é o momento do Denamoros no PVP, pelo menos na Liga Mestre, mas dá pra usar. Ele tem movesets de cobertura, como o Voar, onde ele tem Stab, e ele também tem o Grass Knot, onde é um excelente moveset de cobertura pra Pokémons do tipo Água. Na Liga Mestre, eu tô focando no Kyogre, por exemplo, que é onde ele seria bem mais interessante, tipo, pra você responder a um Kyogre, que é um Pokémon que tá aparecendo bastante agora, por causa do meta atual, o Kyogre acabou ganhando um pouquinho mais de relevância do que ele já tinha. Então, é bem útil. E também pra calterar Groundon também. Seria útil pra isso também. Assim como Hyperior, onde aparece bastante também, e por aí vai, né, tudo quanto é Pokémon do tipo Terra. De vez em quando ali e aqui, um escadril aparece, um dano neutro, que talvez pra ele seja interessante. Então, o Grass Knot não é de se jogar fora. Até acho que esse Namurus aqui, na forma encarnada, tem alguma função na outra Liga do PVP. Eu não olhei a simulação ainda, mas eu acho que, em diferente de ranking, ele tem respostas pra coisas diferentes do meta. Então, com o Fly, eu acho que ele é onde ele, na outra Liga, ele responderia melhor. Falando em Fly, é um moveset do tipo lutador. O Voar, aqui na tradução literal, ele tem stab nessa tipagem. O que torna ele um atacante viável também, na tipagem voadora. Mas calma, não é que é um dos melhores. Quando eu digo viável, eu tô falando de draft. Que é aquele campeonato, às vezes, que a galera faz de não posso escolher um atacante X, porque outra pessoa já escolheu. O Namurus se encaixa bem, o DPS não é ruim não, tá? Não é dos piores não. E na versão Shadow, o Namurus até pode ser um atacante decente, nessa tipagem também. É claro que tem uma infinidade de pokémons melhores. Mas se ele tem stab, ele passa a ser interessante. Ainda mais com esse status de ataque aqui pra ele. Seguindo o rolê, amigos. Pra PVP, olha, não vou dizer que é o melhor. Nessa forma ele se encaixa. Mas a forma terrena dele se encaixa melhor. Ai, que delícia o verão. Pera aí. A forma terrena do Namurus é mais defensiva. Nesse caso, paz e defesa. Né? Obviamente. Um pouquinho menos de ataque. Mas um pouquinho mais bulk. O que torna mais interessante pro PVP. Já que ela vai aguentar um pouco mais de golpe. Ela não vai perder tanto assim pontos de ataque. A ponto de ficar tão desinteressante assim. E com esses mesmos movesets, só melhora a situação dela, na verdade. Entendeu? Então, é onde ela se sai um pouco melhor por tancar um pouco melhor os golpes que ela vai receber. Olha, não é de se jogar fora. Mas, como a gente tá falando do futuro, porque a forma terrena não tá disponível, pra quem joga PVE ou pra quem joga PVP, principalmente no PVE, essa forma do Namurus é imperdível pra isso. O que é uma pena, sim, imperdível. Porque, vou falar mais uma vez, está no dia errado na raid errada. Raid de Elite, olha, era pra estar na raid de 5 estrelas pras pessoas poderem ter acesso ao Pokémon. Do jeito que eles fizeram é, você vai se você puder. Se você não puder, é problema teu. A gente não tá nem aí. Entendeu? Se sacrifica. Se esforça. Se sacrifica do seu emprego. Sai na hora do almoço, no meio do sol, e vai fazer raid. Que não era pra ser desse jeito. Pô, o carnaval era pra ser do amor, virou do ódio. Perdeu totalmente o objetivo do... Cadê o carnaval do amor? O nome do evento é carnaval do amor, e eu só tô vendo o ódio. Só tô vendo o carnaval da frustração, que eu queria fazer o Pokémon, e não posso porque eu tô trabalhando. Brincadeiras à parte, eu tô zoando aqui, tô dando um fake rage aqui, só de brincadeira. Mas, eu tô mentindo. Se eu tiver mentindo, você coloca aí nos comentários. Mas, poxa, eu queria que tivesse ou pelo menos no final de semana, ou pelo menos no... num horário um pouco mais viável pra que as pessoas pudessem fazer. Tá? É só isso, né? Pô, é um Pokémon legal, cara. Um Pokémon que realmente faz bastante diferença no meta, e pra quem gosta de jogar o jogo ainda, faz bastante diferença. Mas, enfim, o Pokémon é bom, vale os esforcinhos que você conseguir fazer, mas se você não conseguir fazer, paciência. Vamos esperar aí o que a divindade na Ant, que vai fazer pra melhorar o dia, ou pra melhorar um pouco que você tenha acesso. Eu entendo, gente. Ah, é Valentine's Day, é Dia dos Namorados na Gringa. Tá, dane-se. Coloca-se no dia... Então, coloca pelo menos ele no... na raiz de cinco estrelas, todo mundo tem acesso, você não perde o Valentine's Day, todo mundo vai ter acesso, vai ser incrível. Do jeito que tá aqui, sinto muito, foi mal feito. Mal pensado, mal planejado. Ou planejado pra frustrar mesmo, seja lá qual é o motivo, já que a Raid é de graça, ela já é, entendeu? Não dá nem pra falar, é porque eles querem fatorar dinheiro. Não é, porque eles não pensaram isso direito, eu acho. Mas, enfim, continuando o rolê todo, amigos, um outro comentário que pediram pra me fazer, eu não vou tentar não me estender muito, foi sobre isso aqui, a receita de Pokémon GO se encolhe, vou usar a encolhe aqui porque eu acho que se encaixa melhor nesse contexto, encolhe pro nível de 2017. Olha, eu vou comentar um pouco sobre o drop que a Niantic recebeu, o impacto financeiro que a Niantic recebeu nesse último ano, porque a receita diminuiu e diminuiu bastante, tá? Inclusive, a Niantic tá vindo num drop anual de receita do último ano em que ela tava bem, que ela tava muito bem. Não é que, assim, meu Deus, a Niantic vai entrar na falência. Olha, não é isso. Mas é que uma empresa como ela tava vindo num sucesso muito grande e ela não soube manter. Ela não soube manter. Ela tinha todos os instrumentos do mundo pra isso, não conseguiu. Vamos analisar. Algumas pessoas pediram pra me comentar, aí eu pensei, ah, não vou falar numa coisa que eu já falei, mas como eu não tava com muito conteúdo hoje, eu falei, cara, quer saber? Já que eu vou fazer vídeo hoje, vou aproveitar pra dar uma pequena comentada. não é nada que vocês já não saibam com tanta frequência, mas acho que vale a pena a gente falar sobre. Aqui no Pokémon Hub, no Pokémon Hub, eu queria saber quem foi, ah, foi o Zero Gun, que escreveu a matéria. Ele aponta aqui pras decisões, pras decisões, o número selvagem de decisões nos últimos anos. culminando no passe remoto, todo mundo sabe, não vou voltar pra esse ano porque o passe remoto aumentou de preço e foi nerfado de função dentro do jogo, tornando ele totalmente inviável, tornando um item sem nenhuma função do jogo, sem nenhuma grande função real no jogo, já que a comunidade global que o passe de raid ajudou a fomentar e ajudou a criar, as pessoas estavam fazendo amizade no mundo através disso, morreu. Ela tentou reviver essa comunidade global através do Vivillon, onde as pessoas foram, ah, vamos trocar presente aí com o nosso amiguinho do mundo pra poder, pra gente poder fazer o simples que é, a gente troca amizade com essa galera e aí a gente revive essa amizade global com a galera e as pessoas vão interagir de outras formas. Não deu certo. As pessoas não fazem, não é a mesma coisa. Simplesmente não é a mesma coisa. Não tem motivos pra você manter amizade com a pessoa por muito tempo só por causa do Vivillon. Tinha outras ideias pra se manter? Tinha. Eu mesmo já liberei algumas ideias aqui. Outras pessoas da comunidade também. Se você acessar reddits do Pokémon GO ou discords, você vai perceber que as pessoas tiveram boas ideias. Mas a Niantic insiste num erro desde 2016. É um erro aparente deles, é um erro crônico da Niantic, nessa altura eu já chamo de erro crônico já, que a Niantic insiste há anos e ela não entendeu ainda. Cada vez mais eu ouço essa frase. A Niantic não é uma empresa de jogos, é uma empresa de business. E aqui eu tomo cuidado, porque criticar é uma linha muito tênue entre você apontar medidas e um erro e ofender. Meu objetivo não é ofender a Niantic nem ninguém que trabalha lá. Entendeu? Eu tenho meus problemas pessoais com a Niantic, que serão resolvidos divinamente no futuro. Mas eu nunca deixei de ser honesto com as coisas. E aqui eu tô só apontando coisas que ela fez. aqui nesse caso, como me pediram pra comentar, eu não... Não tenho o objetivo de ofender a Niantic. Às vezes eu vejo algumas pessoas que perdem a linha com a raiva com a Niantic que traz, sabe? A frustração que você sente. Seja criador de conteúdo ou seja um simples jogador. Ah, empresa burra! Tomara que fada lá em Cristo na falência! Todo mundo trabalha lá é burro! Meu Deus do céu! O presidente é uma merda daquela empresa! Ninguém sabe nada! Não! Não é burro porque venhamos e convenhamos. É uma das melhores empresas de tecnologia que eu já vi. o que eles fizeram com o Pokémon GO nenhuma outra empresa de jogos fez. Mas ainda é uma empresa de dados e não é uma empresa de jogos. No meio do caminho todo, eu discordo quando essa ofensa aparece. Mas eu concordo que a Niantic deixou de olhar pra um lado que até leigos enxergam. E pra mim isso é um problema, não é um mérito. Quando você vê uma pessoa que joga o jogo por uma semana e entende todos os problemas dele, é que os problemas já são tão claros, tão claros, que é difícil você que joga o jogo por oito anos deixar de... sabe? Deixar de notar. Sabe? Deixar de criticá-los. É difícil você não saber que eles existem. Sabe? E aí sempre vê aquela frase. Ah, e se você sabe os problemas, se te frustra, por que você não para de jogar? Porque eu gosto do jogo, eu quero ver o melhor dele. A resposta é tão simples quanto a sua pergunta. Eu adoro o jogo. Se eu quisesse que o jogo fosse explodir, se fosse pro baralho do Yu-Gi-Oh! Eu já tenha dropado há muito tempo. O que o jogo fez na minha vida, o que fez na vida de muita gente, foi mudar a minha vida. E pra melhor. Eu conheci alguns dos melhores amigos que eu tenho na minha vida por causa dele. Assim como também os maiores desafetos da minha vida também vieram por esse jogo. Mas, o que é bom, o que mais valeu a pena. E por que eu tô falando tudo isso? Por que tudo isso você tá falando essa poesia toda pra quê? Porque esses são os maiores motivos desse drop acontecer. Eu não sou nenhum magnata, milionário da tecnologia. Eu não sou nenhum milionário do marketing. Mas eu sou bom nisso. É a minha formação. E eu trabalhei muito tempo na minha vida com marketing, com um pouquinho só de administração de empresa. Trabalhei com design gráfico, trabalhei com publicidade e propaganda, trabalhei com análise de dados no caso de audiência. No caso de audiência que eu falo, é tal, audiência de TV. Trabalhei um pouquinho com redução... Um pouquinho não, já tô oito anos nesse rolê. Trabalhei um pouquinho com rede social. É, um pouquinho ali muito com rede social. Trabalhei com marcas diferentes. Então, quando eu tô falando essas coisas, eu tô falando baseado na minha bagagem profissional, cultural e de vivências. Eu não tô falando no escuro. Eu tô falando do que eu tô vendo. Ok? Eu tô analisando como um profissional. Vamos botar assim. Está ali antes que tivesse feito o mínimo. Lá atrás, quando as pessoas apontaram esse defeito, ela não estaria passando por essa situação. Eu, de verdade, vou falar uma coisa aqui que vai, talvez, até chocar umas pessoas. Mas a Nianti, que tinha nas mãos dela um Pokémon GO como um jogo como o LOL, como o CS. O que eu quero dizer com isso? Pokémon GO é um dos poucos jogos que tem uma comunidade, tinha, não tem mais, tão fiel, tão assídua, tão variável e tão volúvel e ao mesmo tempo tão rica gêneros, cores, classe social, sexualidades, idades. Você tem de 8 a 80, tem gay, lésbica, sei lá, LGBT, tem cristão, hétero topzera, fazendeiro, médico, diplomata, advogado. É um dos poucos jogos que tinha tudo isso. São pouquíssimos jogos que você pode colocar na mão e apontar 5 jogos que fazem ainda o que Pokémon GO fez alguns anos atrás e tá perdendo esse efeito. Que é manter essa comunidade estável. E ela perdeu isso porque ela simplesmente resolveu ignorar tudo que a comunidade pediu pra ela ou entregar depois de anos, de muitos anos depois do que a comunidade pediu. Ela deixou de ouvir, o amor teve limite, a comunidade começou a abandonar. Esse do Passa a Distância ainda é um mistério muito grande. Não vou dar, vou deixar o benefício da dúvida aqui, e é o maior mistério da humanidade Pokémon Gozística em entender se essa decisão de nerfar e encarecer o Passa a Distância foi 100% da Niantic ou se teve dedo da Pokémon Company ali por algum motivo estratégico da marca ou por alguma visão dos velhos da Pokémon Company que sempre falam que também costumam fazer a pior decisão pra franquia na maioria das vezes. É claro que não sou nenhum milionário. E às vezes o dinheiro chama mais atenção. Em time que tá faturando pra quem mexer. Só que agora a diferença é que o time já não tá mais tão faturando tão bem. E aí a hora de mexer vai ser muito tarde. Uma das últimas reuniões que o vice-presidente da Niantic teve aqui no Brasil, a frase foi... A última reunião que ele esteve aqui no Brasil, né? Uma frase que ele disse foi A gente tem muito interesse mas muito mesmo em conseguir novos jogadores. O que a gente pode fazer pra que isso aconteça? Olha, Omar não adianta você perguntar num jantar entendeu? Pra influencers e líderes de comunidade. Eles provavelmente vão ficar tímidos e alguns deles nem vão dizer. Alguns vão. Mas alguns nem vão dizer aquilo que eles realmente deveriam dizer que é ouça a comunidade. É simples. Ouve a comunidade. A comunidade pediu um sistema de clã. Você entregou o Pride Play que não tem nada a ver que é um sistema de clã. Na sua essência ele é de clã mas ele não tem nada a ver com o que a comunidade queria. A Niantic pediu um chat. Aliás, a comunidade pediu um chat pra Niantic há anos dentro do jogo. Nem era um chat global. Era um chat pra você conversar com seus próprios amigos dentro do jogo. Ela entregou o Campfire que é útil pra raid mas que tem algum chat lá. Mas que não era bem isso que a comunidade queria. Ela queria algo dentro do jogo. A comunidade pediu um sistema em que você conseguisse acessar com mais facilidade algumas coisas do jogo. Alguns itens do jogo algumas aparições maiores de Pokémon. Ela entregou o sistema de rota. Que era uma coisa que tinha no Ingers que no Ingers faz sentido mas no Pokémon GO mesmo com as raids de Zygarde é uma coisa extremamente chata de se fazer. Bugha. Ainda buga. e ela incluiu o Mateu que é um personagem lá no final da rota que não tem nada pra te entregar. Ele te entrega um presente do outro lado do mundo não te ajuda em nada. Você passa às vezes 30 minutos fazer um negócio e não vem nenhum item prêmio. Agora, também tiveram acertos na minha opinião. Uma coisa que eu apontei como uma função sem muita identidade uma coisa meio mé no jogo é uma das minhas funções favoritas e aí eu tiro o chapéu e calo minha boquinha aqui porque aí nesse eu tava muito errado. que é o sistema de vitrine antes dele chegar eu critiquei muito isso eu falei cara, esse negócio é muito ruim não tem porquê estar no jogo e é uma das melhores coisas que eles fizeram nos últimos anos uma das coisas que eu mais gosto. E também tiveram acertos como incenso diário que embora ele esteja desgastado hoje eu ainda considero um dos melhores acertos da Niantic nos últimos anos que é onde a comunidade tem como jogar um negócio de graça e ter um Pokémon Premium que é as aves de Galar. Mesmo difícil de ser capturadas é divertido você ligar um incenso e encontrar uma ave e por mais que você tenha a frustração dele ir embora sempre tem a possibilidade de você capturar ela, né? Olha, ainda tem futuros que eu considero talvez futuros acertos como a função do diálogo do palco que aí, olha é a salvaguarda do Pokémon WoW, viu? Vou te falar que você ter Pokémons que fazem funções no mapa do jogo abre um precedente muito interessante para outros movesets como o próprio Fly o Voar, por exemplo onde você consegue ir até uma outra localização por um determinado período de tempo desempenhar alguma coisa nessa localização e voltar para a sua localização original isso ajuda também jogadores que eram adeptos do Fly GPS a explorar o jogo de maneira original sem precisar desse recurso para poder sobreviver dentro do jogo eu vou lembrar para você, viu? querido amigo Canella querido amigo 100% Canella e olha aqui eu estou falando com uma minoria muito pequena é um átomo de gente que ainda critica o Fly dizendo assim ai pra mim quem joga de Fly não deveria estar nesse jogo pra mim quem joga de Fly é a escória da humanidade do Pokémon GO pra mim quem joga de Fly eu mesmo se você mora numa casa você é Canella mas seu pai ou sua mãe joga de Fly você também já está passível de Ban pra quem já fala essas frases ridículas aí nem entende muito do próprio jogo saiba que você está sendo hipócrita vou dizer mais uma vez não existem pokémons aliás contas no Pokémon GO 100% limpas e se eu falar pra você que alguns dos melhores sistemas que você acompanha que tem parcerias infinitas com a Niantic tem ai toda a pompa as circunstâncias ou usam ainda ou já usaram Fly e se eu falar pra vocês que alguns dos líderes de comunidade que muita gente fala e ai meu Deus os líderes de comunidade foi caso de muita treta ainda é muita treta ainda tem muita treta alguns deles usam Fly usam até hoje mas óbvio que eles não se você perguntar eles vão negar até o fim mas já tem registro tem print é fácil encontrar até não é tão difícil não me perguntem não vou dizer quem a última coisa que eu sou é do Durocagueta mas se eu averiguar vai achar e se eu quiser pra vocês que alguns dos maiores pro players do 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 de PVP do mundo aqui já vou salvar o Brasil tá eu vou salvar o Brasil usam Fly pra pegar Pokémon pra jogar no mundial seria lindo eu até torço pra alguns jogadores que jogam que eu sei que jogam de Fly ganharem só pra me ver no leaderboard depois o Fly GPS lá no líder e a Niantic nem averigua a conta antes deles entrarem nos campeonatos mundiais ou a pior averigua mas ela deixa entrar porque ela sabe que se tirar ele ela tira um bloco de jogadores que vai junto será que é isso ou não então assim eu tô falando todas essas coisas porque algumas pessoas podem apontar ah não a queda por causa exclusivamente de jogadores Fly não é depois de um tempo o jogador Fly deixou de ser um problema pra comunidade pra ser um adorno é onde tem ajuda tinha ajuda algumas pessoas tinham ajuda então esse drop também veio porque essa ajuda caiu os Fly começaram a cair foi uma parcela dos jogadores que também foi embora não tô falando que eles são a maioria tá mas tô falando que eles têm impacto diferente ah e Fly e GPS em resumida só o Brasil não é não gente não é não um dos maiores jogadores hardcores do mundo por um bom tempo foi Fly e GPS depois foi única e exclusivamente só Canela mas na maioria das vezes ele jogava de Fly e é um dos mais famosos hoje é um dos maiores influenciais de Pokémon GO começou como Fly entendeu não tô falando que hoje ele é pode ser que ele seja ainda pode ser que ele ainda mantenha essa prática não sei cada canto do mundo tem um entendeu então de maneiras diferentes é plente que vaza é gente que abertamente fala e não tá nem aí como eu por exemplo não tô tô há uns meses sem jogar com Fly de Péssimas quando eu quando eu fiz esse conteúdo eu não fiz pelo jogo fiz pelo conteúdo então como conteúdo pra mim foi muito interessante é uma visão do jogo muito diferente nossa e foi muito bom também mas eu não posso deixar de falar também que a ausência dessa galera que joga com esse aplicativo também foi sentida nesse faturamento e ignorar isso é tão inocente quanto dizer que só tem no Brasil entendeu é tão inocente pensar que só tem no Brasil quanto pensar que eles também não contribuíam que a queda deles também não contribui pro faturamento um outro motivo também é a linha editorial do jogo que também anda bem cansada é tão cansada que as pessoas já até entenderam como funciona quando a Nayanti finalmente entendeu que evento é uma coisa que a galera queria ela macetou a comunidade de um monte de evento que deu certo como vocês podem ver aqui nessa época foi uma das épocas que a gente mais teve evento no ano de 2018 e 2019 porque os eventos eram bem originais e estavam nesses anos aqui entrou o festival das águas eventos do dia dos namorados repaginado gerações novas foram entrando no jogo outras funções do PVP então eventos do PVP entraram nesses anos também raids novas Mewtwo pokémons muito fortes na franquia Raikwaza entrou muito pokémon bom entrou nessa franquia nesse evento nessa época 2020 foi um ano de pandemia então foi um ano que mais a gente foi macetado de evento mas quando todo mundo tava preso em casa jogando esses eventos funcionavam o ano de 2021 a gente já começou com um declínio mas faz sentido porque a galera saiu de casa começou a viver a vida em 2022 a pandemia acabou e as pessoas entenderam que havia outras prioridades no mundo e aí eu já não tô nem falando só sobre pokémon GO tô falando de tudo né da vida e aí claro que um jogo de celular deixou de ser prioridade pra muita gente e aí o ano de 2023 a gente já tá falando em decisões ruins da Niantic que culminaram também pra que isso começasse a cair sabe antes de continuar nesse parâmetro eu de verdade acho que a tendência cair mais a tendência cair pro pior ano de faturamento pior ano assim de faturamento dela que é 2017 não é um desejo eu não quero que caia isso até porque eu trabalho com o jogo eu gosto da comunidade de pokémon GO eu gosto do que eu faço aqui mas eu sou minha função também envolve ser realista né não vou aqui fantasiar que as coisas estão ótimas porque óbvio que não estão mas as coisas boas eu venho aqui e falo pra vocês as coisas ruins como essa por exemplo pra Niantic no caso também venho aqui e falo também quando me pedem né mas é isso né quais são suas opiniões coloque aí nos comentários tô ansioso pra entender o que você acha que a Niantic precisa melhorar ou que ela precisa manter ou que ela precisa largar de mão o que você acha coloque aí nos comentários pra gente dar uma discutida e ver tudo eu espero que a Niantic consiga reverter essa situação mas se ela continuar desse jeito olha tá longe não viu isso 450 vai chegar se ela continuar desse jeito e teimosa do jeito que ela sempre foi e ela não abrir mão de algumas coisas ou ela não tiver sei lá a a delicadeza de criar coisas novas que realmente instiguem novos jogadores a entrar no jogo e a comunidade ser muito mais participativa do que ela já é é 455 milhões de dólares de faturamento vai deixar de ser o pior faturamento da Niantic pra ser o faturamento que ela deseja ter vocês entendem o que eu quero dizer com isso espero que sim bom é isso coloca aí nos comentários o que você acha e a gente se vê no próximo vídeo big beijo tchau 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 tchau